Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom. Nós estamos bem no meio de uma pandemia, uma experiência única para todos nós. Eu tenho sempre ouvido cristãos e outros religiosos pedirem a Deus que os livre do vírus. No entanto, eu não sei se tem que ser assim, se esse é o propósito de Deus. Eu acho que o propósito de Deus é cuidar de nós, ainda que tenhamos que enfrentá-lo. Foi assim comigo. Dia 15 de março, nós tivemos nosso último culto público. Três dias depois, estava queimando de febre. Com vários outros sintomas no corpo. Fiquei em casa uma semana, temendo ir a um centro de atendimento e ser contaminado. Mas já era tarde. Ele já estava agindo no meu organismo. Uma semana depois de febre persistente, a minha esposa me levou para a emergência. Inicialmente o médico achou que poderia ser dengue, mas a tomografia dos pulmões revelou que eu estava com pneumonia viral. Aquele foi o momento decisivo da minha vida. E dali eu perdi totalmente o controle de todas as coisas. Eu fui para o hospital dirigindo o carro. Mas naquela hora os profissionais me colocaram numa cadeira de rodas e passaram a me guiar pelos corredores do hospital sem eu saber para onde. Fui para o isolamento, passei ali a noite inteira. No dia seguinte o infecto veio me ver e pela sua experiência deu fortes indícios de que eu havia contraído o Covid-19. Fizemos exames, aguardamos o resultado enquanto eu estava no internamento. No início tudo parecia ser mais fácil. Eu havia perdido o olfato, o paladar, a febre persistia, o corpo estava tomado de fraqueza. Mas no terceiro dia de internamento vieram sintomas mais fortes. A dificuldade respiratória, a confusão mental, a ausência total de sono, espasmos abdominais terríveis. Uma sensação péssima de que as coisas iriam piorar. O vírus é muito agressivo entre o sétimo e o décimo dia. Foi necessário que eu fosse colocado no oxigênio. Então chegou o resultado dos exames. Positivo. E eu estava com Covid-19. E o médico não titubeou. Ele propôs logo o tratamento de choque esclarecendo todas as implicações, benefícios e efeitos colaterais da medicação. Mas a segurança dele foi decisiva para mim. Eu assinei o termo de responsabilidade, iniciamos o tratamento e dois dias depois eu estava 99% recuperado. Estava animado, levantei da cama, retirei o oxigênio, tomei banho, comi, aguardei o médico. Que ao me ver ficou contente, celebrou e me deu alta médica. Encerrei então meu tratamento em casa. Pela graça de Deus, fiquei totalmente curado. Essa experiência foi totalmente necessária na minha vida. Deus não me livrou do vírus, mas esteve comigo. Numa das noites eu passei um tempo em oração, falando com Deus. Foi como se Deus tivesse me convocado para ter um tempo com Ele, para acertar áreas da minha vida, para colocar prioridades em ordem. Essa experiência foi muito necessária ao meu crescimento. Além disso, eu estou certo de que ela veio no tempo certo. Uma sensação de que a qualquer momento nós vamos enfrentar o vírus nos assusta e às vezes nos paralisa. Mas eu me sinto livre. Agora é para poder ajudar os outros. A nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja ativa nos projetos sociais. Nós damos uma atenção especial aos carentes, aos necessitados. Eu creio que a situação ainda vai piorar muito no Brasil, mas eu sinto que Deus me levou a essa experiência para que eu estivesse preparado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente para poder ajudar muitos outros que serão colocados debaixo do nosso cuidado. A igreja já está atuando na confecção de máscaras, várias costureiras voluntárias estão trabalhando nisso, na arrecadação de distribuição de alimentos. Estamos colocando dependências da igreja à disposição do governo para que sejam colocados, usados como extensão de lentos ou como albergue. Enfim, Deus é bom o tempo todo. Deus nunca permite que algo aconteça na nossa vida se não estiver debaixo do seu propósito. E se nós entendemos isso, tudo fica mais fácil. Nós seremos sempre úteis ao seu reino. Portanto, lembre-se, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom.